Boa galera pessoal, a gente está de volta, estou dando uma passada bem rápida só para trazer uma dica para o pessoal aqui do canal. Galera, como todo mundo sabe, nas gameplays de Nintendo Switch eu reclamo muito do meu Joy-Con, que ele simplesmente toma a vida sozinho e começa a se movimentar. Pessoal, hoje eu vou trazer uma dica nesse vídeo de como resolver parcialmente ou completamente o problema que vocês tem no Joy-Con de vocês. Então pessoal, primeiramente o que a gente precisa fazer, é claro, vamos entrar aqui em opções, definições de console e vamos até a opção comandos e sensores. Logo aqui mais abaixo pessoal, a gente tem a opção de calibrar o controle e temos a opção também de fazer atualizações do Joy-Con. A atualização em alguns casos resolve. Então vamos fazer aqui a calibração do controle e como vocês podem ver pessoal, o meu Joy-Con esquerdo, ele tinha um probleminha e ele fica se movimentando sozinho. Então a gente vai apertar o X e vamos fazer a calibração dele agora. Agora, tudo para a direita, vamos colocar para baixo, esquerda e para cima. Agora vamos girar. A calibração foi concluída. Como vocês podem ver, está vendo? É só puxar agora e soltar. E ele vai para o meio aqui. Feito isso pessoal, não temos mais problemas com o Joy-Con. O Joy-Con resolveu muito para mim. Principalmente o pessoal que utiliza o Joy-Con, o seu Joy-Con em outro Nintendo Switch, quando volta a utilizar no Nintendo Switch original, apresenta às vezes esse tipo de problema. É claro também que existe casos que o problema é físico e existe a necessidade de trocar mesmo o analógico do Nintendo Switch. Que eu confesso para vocês que não é uma tarefa muito fácil de fazer. Eu recomendo aí muita destreza em abrir o Joy-Con do Nintendo Switch, pois existem flats que sem querer vocês podem estar partindo. Então o mais recomendável pessoal, é vocês levarem a um profissional de confiança para fazer a substituição do analógico do Joy-Con, beleza? Deixa eu entrar aqui em comandos e sensores novamente. E vamos ver como está o meu Joy-Con direito. O meu Joy-Con direito completamente calibrado. Sem problema algum. Vamos apertar aqui o Stick novamente do esquerdo. Pessoal, como vocês podem ver, o problema retornou. Então vamos fazer o seguinte, vamos apertar o Y e vamos colocar Calibração de Fábrica. Vamos sair e vamos entrar novamente. Ele continua fora. Então vamos calibrar novamente. Vocês tem que deixar sempre na linha reta, tá galera? É só puxar para baixo e soltar. Vamos girar novamente. Calibrado, agora eu vou abrir aqui o navegador de internet que eu utilizo muito para fazer o teste do meu Joy-Con pessoal. Então vamos abrir aqui o navegador de internet do Nintendo Switch. E o ponteirinho aqui, ele ficava se mexendo loucamente pessoal. Esse ponteirinho aqui. Agora como vocês podem ver, ele está parado. Quando eu utilizava o navegador, ele ficava subindo, ficava descendo, virava uma loucura. Isso atrapalhava muito nos jogos de primeira pessoa, nos jogos que você utilizava o comando esquerdo. Pessoal, deixe nos comentários se ajudou, se serviu para alguém, beleza? Se deu certo, deixe o like aí no vídeo e compartilhe com seus amigos. E quem não é inscrito no canal, não sei por que não está inscrito. Porque se tivesse inscrito, não estaria perdendo aí essa dica, beleza? Então se inscreve aí, compartilhe com seus amigos. Que em breve a gente está de volta com mais uma dica super rápida no Nintendo Switch. Um grande abraço. Fui.